Bom dia, meus amigos. Saímos da cidade de Porto Velho, do centro da cidade, numa temperatura de 40 graus. Chegamos aqui exatamente no quilômetro 4,5 da estrada Santo Antônio, com uma temperatura de 36 graus. Uma temperatura com uma diferença de 4 graus. Isso comprova que essa região, que é cheia de árvores, ela consegue diminuir a temperatura e as pessoas, inclusive, que moram nessa região, conseguem ter uma qualidade de vida melhor. E é isso, prefeito, que o senhor tem que fazer. O senhor tem que plantar mais árvores para que a população de Porto Velho consiga ter uma qualidade de vida melhor. Daí é uma dica para o atual prefeito e para o futuro prefeito.